A espécie Fúria da Noite sempre foi um mistério, na minha opinião. Desde o começo, ela foi representada como um tipo de desafio, tanto pros personagens que tinham medo dela, quanto pra nós, que, desde sempre, tentamos entender como uma espécie tão poderosa e única foi praticamente extinta. Sendo assim, o Banguela se tornou o maior representante, e não é mais segredo que ele é diferenciado por completo. Agora, imagine só se existissem mais Fúrias da Noite na franquia. Com certeza, eles formariam um grupo muito temido e preparado. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo mostrando as espécies que poderiam derrotar um Fúria da Noite, dragões que, de algum modo, teriam chance de batalhar com o indivíduo dessa espécie. Lembrando que eu vou usar o Banguela como referência, mas esse vídeo é em relação à espécie no geral. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e espero que gostem. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, lembrando que eu vou considerar apenas o conjunto de habilidade. Por isso, pra dar início, eu escolhi o Pesadelo Voador. Afinal, ele também é muito forte e se baseia em poderes fora do normal. Primeiro, que ele dispara a névoa congelante que paralisa as vítimas. E segundo, que ele possui um grito estilo Banshee, capaz de desorientar rapidamente seu inimigo. Essa espécie tem hábitos noturnos, então pra batalhar com o Fúria da Noite, os dois estariam igual. Inclusive, um fator que muita gente sabe é a velocidade. O Pesadelo Voador conseguiu alcançar o Banguela em pleno voo, revelando que é muito rápido e flexível. Além de ter fatores como a inteligência e o reflexo apurado. Então é necessário muito esforço pra batalhar com ele. Explicando por que merece estar nessa lista e é um oponente à altura do Fúria da Noite. Por isso, vai ocupar o quinto lugar da nossa lista. O Chicote Cortante é outro que também tem poderes diferenciados. Além de que todo o seu corpo tem um revestimento metálico e afiado, podendo cortar facilmente qualquer material. Esse dragão se baseia na força corporal e utiliza a cauda pra efetuar ataques. Inclusive, ele é muito rápido e consegue voar e se movimentar de maneira tranquila. Outro ponto importante é o seu poder de fogo. Ele emite um fogo azulado que explode ao atingir o alvo. De todo modo, essa espécie teria muita vantagem contra o Fúria da Noite. Até porque o Banguela é resistente, mas não aguentaria receber muitos espinhos metálicos. E muito menos o veneno que ele solta. Merecendo ocupar o quarto lugar da lista. Seguindo com o próximo, o Separiu Corta Tempestades. A curto modo, ele sempre foi subestimado. Mas na minha opinião, é uma espécie com muito potencial. Aliás, utilizando seus dois pares de asas, ele é capaz de voar com rapidez e facilidade. Conseguindo perseguir um inimigo em poucos segundos. Pelo que vimos, essa espécie também se baseia na força corporal. Conseguindo atacar usando sua garra em forma de gancho e sua inteligência fora do normal. Embora tenha um poder de fogo meio que normal, ele ainda assim é muito forte. E durante um duelo contra o Fúria da Noite, poderia usar o tamanho pra ter vantagem. Até porque, no momento em que o Banguela fica do seu lado, é notável essa questão. Sendo assim, ele vai ocupar nossa lista, ficando no terceiro lugar. Muita gente sabe que na série, é revelado que os sentinelas nunca tinham visto um Fúria da Noite. Por isso, você deve estar se perguntando por que ele tá aqui. Bom, por esse motivo mesmo. Se existisse outro Fúria da Noite e um sentinela estudasse ele, com certeza a batalha desses dois seria muito acirrada. Até porque o sentinela é muito grande e possui literalmente um corpo de pedra que forma um tipo de armadura natural. Além de que ele tem uma audição impecável e poderia ouvir os barulhos do Fúria da Noite muito antes dele chegar. Na série, ele já provou que consegue derrubar um dragão durante o voo, utilizando apenas um par de asas. Lembrando que o sentinela também possui um grito sônico e a velocidade do Fúria da Noite não seria tão útil contra ele. Desse modo, eu diria que ele é um oponente muito forte e merece ocupar o segundo lugar da lista. Na parte 1 desse vídeo, eu não incluí nenhum alfa na lista pra dar espaço a outras espécies. Porém, muita gente me cobrou o grito da morte e por isso eu não podia deixar ele de fora. Uma espécie muito singular, derivada do suspiro da morte. Temos aqui simplesmente um dos maiores alfas de bando desse universo. Possuindo um conjunto de habilidades altamente perigosas, esse asa de titã seria um dos maiores desafios para o Fúria da Noite. Primeiro por conta do tamanho e segundo pela força corporal que ele tem. Vale ressaltar que o grito da morte também dispara bolas de fogo que são projetadas diversas vezes no mesmo disparo. Afinal, ele é territorial e pode cavar um túnel subterrâneo pra se movimentar. Utilizando o fator surpresa quando vai atacar um inimigo. Diferente do suspiro da morte, ele é muito mais resistente e isso é uma vantagem sem igual. Até porque o grito da morte provou aguentar até mesmo o disparo de plasma do Banguela. Desse modo, um Fúria da Noite qualquer não seria problema pra ele. Devido seu corpo flexível, ele consegue voar com facilidade. Provando que é forte tanto no solo quanto no ar. Por isso, eu acho que o grito da morte seria um tipo de chefão pro Fúria da Noite. Com certeza daria muito trabalho pra ser derrotado. Sendo assim, ele vai ocupar o primeiro lugar. Revelando seu dragão mais preparado pra enfrentar o temido Fúria da Noite. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Coloca aí nos comentários como seria a sua lista e me segue lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela agora e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!